Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? É meu povo, mais uma rodada de campeonato brasileiro e mais uma rodada de campeonato brasileiro que a tendência é o Atlético ir com time misto, rodar o elenco, poupar alguns dos seus principais jogadores já que no meio de semana a gente tem um confronto contra o Belgrano pela Copa Sul-Americana um confronto muito importante, o Atlético passando o Belgrano, vou faltar apenas 5 jogos para o título da Copa Sul-Americana, eu estou já na contagem regressiva, tá? Quem não está é maluco, eu quero me empolgar com o Atlético, me deixe mas para isso, obviamente, a gente precisa entender prioridades e como eu já informei para vocês em outra fala, já é uma conversa interna do Atlético que a prioridade não vai ser o campeonato brasileiro, vão ser as Copas, porque a gente também está vivo na Copa do Brasil então isso diz que não vai ser a última rodada que a gente vai jogar com um time misto que a gente vai jogar com um time um pouco mais alternativo pensando em focar no que é mais importante nesse momento para o clube no que pode dar um retorno, que é um retorno histórico, né? Levantar uma taça de Sul-Americana, levantar uma taça de Copa do Brasil é algo que vai entrar para sempre na história do clube então acho que todo mundo prefere lutar por uma taça do que lutar por uma vaga para os seus torcedores, acho que torcedores mais pessimistas eles vão pensar puta, velho, acho melhor o Atlético apostar e se classificar na pré-libertadores do que tentar o título eu prefiro tentar conquistar algo maior, eu prefiro tentar conquistar uma taça mas enfim, não é essa a temática do vídeo o Atlético deve jogar com um time reserva contra um internacional, reserva, misto, enfim e o Martins Varini vai ter que olhar para o banco olhando para o banco a gente pode ter duas visões aquela velha história do copo meio cheio e do copo meio vazio e nenhuma está errada o torcedor que olha para o banco de reservas do Atlético imagina que o torcedor está no lugar do Varini o torcedor que olha para o banco de reservas do Atlético e vê um banco pobre ele não está errado mas o torcedor que olha para o banco do Atlético e vê um banco de muitas possibilidades também não está errado porque eu acho que o banco do Atlético é um banco que foi muito maltratado durante a temporada então acho que essa avaliação por parte do torcedor nesse prisma negativo acaba fazendo muito sentido poucos jogadores do banco do Atlético deram retorno e jogadores que a gente tinha até alguma confiança tão muito mal como é o caso do Pablo mas para a galera que olha e reconhece o potencial de alguns nomes eu acho que tanto taticamente, tanto em questão de entrega técnica existem alguns jogadores que podem te dar o retorno e fazer a opção do Atlético jogar com um time misto longe de ser uma opção merda longe de ser uma opção ruim e vamos começar, por exemplo, na lateral direita ah, Thiago, até agora o Léo Godoy não fez nada que preste na temporada realmente uma temporada muito abaixo do Léo Godoy mas, pô, quem viu minimamente ele no estudiante vai dizer que ele não pode entregar nada? se ele tiver o Nicão ali vindo para dentro deixar o corredor ali para ele um time que fica mais com a bola um time que, pô, vai tentar encontrar ele numa maneira que potencialize um pouco mais ele não aquela chuva de bola longa cara, eu acho que o Godoy pode dar um retorno o Godoy pode dar um retorno como lateral o Godoy pode dar um retorno jogando mais segunda linha é uma alternativa que a gente ainda não testou pô, não vai jogar com o Coed? bota o Godoy na segunda linha, pô deixa o Eric protegendo mais ali deixa o Godoy muito aberto ah, Thiago, mas vai dar errado testa, pô é uma alternativa tática a gente não está falando que a gente vai descobrir o tesouro a gente está falando de alternativas sabe? ah, Thiago, quero jogar com o Nicão quero deixar o corredor para o Godoy tem mais uma opção o Godoy é uma alternativa que cara, 100% dos times da América do Sul gostariam de ter no início da temporada agora, antes de fechar com o Fabrício Bustos o River sondou o Léo Godoy então assim, só um cenário de um jogador que pode dar um retorno aí você vai para a zaga você tem o Matheus Gamarra melhor zagueiro da última Libertadores para a maioria dos analistas um zagueiro que tem boa cobertura à profundidade é um zagueiro firme é um zagueiro que sabe se dar bem nessa disputa com o centroavante vai falar que o Gamarra não é uma boa alternativa para a zaga muitos pedem o Gamarra até de titular então você já tem dois nomes ali que se você quiser você já tem metade da sua defesa poupada e você tem o Fernando o Fernando no último jogo que jogou de titular cara, não é do nível do esquível não é e não tem que ser também porque o Fernando, pô é um jogador ali pior que o esquível mas o jogador que defendeu bem o jogador que atacou bem sabe explorar bem esse corredor também entende bem suas limitações faz o jogo dele ali simples mas em alguns momentos aparece no ataque em alguns momentos dá alternativa eu acho o Fernando, cara se o Fernando fosse o titular da posição do Atlético eu não estaria incomodado não tanto que naquele momento que ele teve a sequência na temporada passada jogou super bem e pô teve algumas partidas abaixo nessa temporada mas é óbvio que vai ter a gente precisa entender que era um jogador voltando de lesão então a gente falou de pelo menos 3 3 nomes no setor defensivo aí tu vai pro meio campo outro jogador que cansam de pedir como titular o Filipinho é uma alternativa que o Varini ganha a partir de agora cara, extremamente interessante jogador de ganhar duelo jogador combativo jogador que, pô nesse jogo mais rápido que o Varini ele utilizou em alguns jogos nessa de roubar e acelerar roubar e acelerar pode ser muito importante jogador que tem alguma capacidade de passe pra que as transições do Atlético não sejam transições só em cenário de disputa mas que o Atlético vá se conectando até chegar o gol adversário jogador jovem jogador com capacidade de evoluir pra caramba sabe aí você tem outra peça com potencial absurdo que é o João Cruz o João foi outro quando jogou deu uma boa resposta sendo um meio campista em todos os sentidos atuando bem na entrelinha sabe atuando bem quando precisava voltar pra buscar um pouquinho mais de jogo precisa ser um pouquinho mais corajoso eu concordo mas nessa intenção de em alguns momentos ficar mais com a bola se estruturar ofensivamente você ter um todo campista ali como o João Cruz acho que faz muito sentido jogador que dá boa dinâmica ao seu meio campo se movimenta se apresenta pra jogar então a gente já tá falando de mais dois no meio campo mais jogadores ali que você consegue fazer uma rotação eu não vou falar mantenha um nível mas você tem peças que você dentro de um contexto pode tirar mais dessas peças pra que essas peças elas possam competir no campeonato brasileiro aí você vai pro ataque você tem um trio de ataque de ataque pronto ah mas não deu certo contra o Grêmio insiste se você me disser que esse trio de ataque não tem potencial beleza eu guardo na casinha mas não é o caso aí você tem um jogador como o Nicão que a gente já conversou sobre o Nicão hoje assim é um fenômeno não é um fenômeno é o Nicão de 2021 não é o Nicão de 2021 mas um jogador criativo um jogador que por exemplo deu conta de jogar na casa do líder do campeonato bem jogador que pô tem capacidade de criar chances jogador que tem capacidade de atuar tanto por fora quanto por dentro interagir bem com esse lateral pra que esse lateral tenha ultrapassagens sabe então assim é um jogador que eu acho que pode ajudar o Diório cara em muitos momentos o Diório entregou algo que um setor avô de titular entregaria tanto questão de gol mas de saber segurar a bola saber esperar o time transicionar saber lutar pela bola no sentido de cara vai um barco pra frente você luta pela bola e a jogada acontece um jogador que tem jogada aérea tem algum faro de gol se você for parar pra pensar o Diório nas últimas rodadas de campeonato brasileiro tem mais gols que o Mastriani vai falar que é um atacante inútil muita gente falou inclusive mas o Diório se provou longe de ser um atacante inútil acho que a cereja do bolo é tudo que o Julimar vem entregando Julimar é uma peça que cara útil pra caramba um ponta a ponta um ponta com a capacidade física do Julimar se você for no mercado você não acha pega aí o Aravena que chegou pode até ser mais abridoso mas com a capacidade física do Julimar você não acha o que faz ele ganhar muitos duelos o que faz ser difícil de marcar ele é muito difícil você ter um jogo mesmo o Atlético não colocando o Julimar num contra um que ele não leve perigo que ele não cria alguma situação que ele não busque o gol que ele não dê um tapa pro fundo pra cruzar uma bola então assim é um time reserva fenomenal? óbvio que não eu imaginava ter algo melhor no banco? acho que sim mas eu acho que tem peças com potencial de crescimento e peças com potencial de entrega que se o Varini lapidar e dentro de um coletivo mais organizado essas peças podem render mais jogar com um time misto sempre vai ser pior que jogar com um time titular mas dentro de um cenário organizado um time misto não precisa ser um pesadelo é isso que eu tenho que trazer pra vocês aqui valeu pessoal? tchau 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 tchau